E aí, meus amigos, tô aqui na Serra de Itatiaia. Trinca-ferro, plantando aqui na natureza. Tem muito. Ah, é trinca-ferro, tico-tico. Tudo cantando bonito. Ah, é tico-tico, cemitério purinho. Coisa linda. Muito trinca-ferro. Sabiá ou Sabiá? Cantoria de Sabiá, que coisa linda. Ah, é cantoria do trinca-ferro. Tô na estrada aqui, ó. Na verdade, eu não tô na... Na parte de Itatiaia não, tô na parte de Resende já. Já passei por Itatiaia, tô em Resende aqui. Subindo pra Visconde de Mauá. Mas, natureza bela. Primeira qualidade, ó. Montanha aí, ó. Serra. Coisa linda de se ver, hein. Um riacho aqui também, ó. Uma caída d'água. Água tem a vontade. Muito rio, pastoreiro. Água do chão e da serra. Coisa linda, muito linda. Minhas coisas lindas ali também, ó. Tchauzinho. Tchauzinho, tchauzinho, menino. Tchauzinho, DNP. Tamo junto.